Nesta empresa, em Arcos, os policiais mapearam as jazidas. A última extração por aqui foi há quatro anos, mas a produção continua com matéria-prima comprada de outras empresas. A britagem e a moagem, o beneficiamento da pedra calcária, emite uma quantidade maior de particulados atmosféricos, o que causa uma comoção maior na população vizinha. A região de Arcos é conhecida como uma das maiores reservas calcárias do mundo e a matéria-prima é utilizada em diversos produtos. Hoje, o mundo inteiro precisa do calcário. Em tudo que nós temos hoje, a matéria-prima vem do calcário. Hoje, um carro, um celular, a água que você bebe, tratamento com calcário. Hoje, ninguém vive sem calcário. Então, essa riqueza que nós temos mundial, ela é essencial para o ser humano. A extração, a produção e o carregamento do material geram milhares de empregos na região, mas também causam impactos ambientais. Para reduzir os problemas, as empresas precisam cumprir normas. Mas, segundo a polícia, nem sempre as determinações são seguidas. Durante a fiscalização, é verificada toda a regularização ambiental do empreendimento e os quesitos operacionais em conformidade com a normatização e regularização ambiental vigente. Entre elas, nós temos alguns pontos mais simples de resolução, desde a destinação adequada de pequenos resíduos, adequação operacional, manutenção de filtros, até eventos mais complexos de adequação estrutural, adequação de depósito, de insumos e resíduos. A região, conhecida como Boca da Mata, em Arcos, é alvo de frequentes denúncias dos moradores que vivem na comunidade perto dos empreendimentos de mineração. Em março deste ano, mostramos a revolta dos moradores com o pó branco que sai das indústrias. Meu pai está usando a bombinha para respirar. A gente tem que fazer essa bombinha duas vezes ao dia para ele respirar, porque ele não consegue, ele e minha mãe. Todos que estão ficando aqui são muito prejudicados. Uma consultoria ambiental, contratada pelas famílias que vivem na comunidade, apontou que a poluição atmosférica na região está cinco vezes acima do tolerável. A qualidade da água captada nas cisternas e poços artesianos também preocupa. A nossa cisterna começou a ficar com a água cheia de ferrugem, luminosa, e ficou muito imprópria. Eu falei assim, gente, o que está acontecendo? Não está anormal. A vida inteira a água boa, por que agora está dessa maneira? As 16 empresas fiscalizadas até o momento foram notificadas. Todos tiveram algum problema ambiental e carecem de adequação. Seja questões bem simples, que competem apenas uma advertência, até multas com valor mais elevado. Eles realmente vêm, fiscalizam, né? O que está de errado a gente realmente tem que corrigir, se adequar. Então é muito importante que nós também precisamos do meio ambiente.